E aí galerinha, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galerinha, no vídeo de hoje é o dia que vocês mais gostam, que é o dia de descarte americano e eu estou num condomínio novo, olha que condomínio grande, um condomínio novo que a gente nunca veio, esse literalmente a gente nunca veio, né amor? Nunca. Me passaram a localização que tinha algumas coisas aqui e a gente caiu nesse endereço, porém eu acho que já levaram tudo, só tem um saco ali, mas vamos ver o que que tem? Ó, tinha bastante coisa na foto, na imagem, tinha bastante coisa, mas ficou uns sacos aqui que eu acredito que seja lixo, que não seja mais nada. Tem que ver o que tem dentro aí. É, tem uns negócios ali, ó. E óleo. Óleo, negócio de carro, né? Se tiver alguma coisa interessante eu capo com o saco e tudo enfio dentro da mala. Amor, levaram tudo, amor. Óleo. Oi, esse aí deve ter uma empresa de carro. Aqui é lixo. Ah, aquele negócio, amor. Lá em casa tem bastante. Tem uns quatro desses. Tem lençol, eu vi aqui. Uma garrafa, lixo, tapo air, necessaire. Mas mostra, não tá mostrando nada. Morra. Mas não tem, a maioria tá tudo embolado, é lixo, ó. Olha aqui, vou mostrar pra vocês, ó. Papel toalha, sabe? Não tem coisa aproveitável aqui não. Ó, as que tinha já levaram, mas eu vou aproveitar o condomínio e vou olhar. Porém eu não tô vendo balde de lixo na frente não, hoje talvez não seja o dia. Mas enfim, vamos andar, vamos andar. Galerinha, eu vi um balde de lixo ali, ou seja, talvez seja de descarte hoje sim. E até porque, né, não ia ter algumas coisas pra fora. Mas a gente vai andar, vamos olhar nos condomínios aqui, é novo mesmo. Vamos ver se a gente acha alguma coisa. Ah, não achei, a gente parte pra outro. Ó, será que tem alguma coisa lá? Vou dar uma olhada lá. Aí, gente, choveu já hoje. Um chuvão, chuvão. Mas já parou, já limpou, só que tá uma nuvem imensa aqui agora, que parece que vai chover. Então eu vou acelerar, vou aproveitar aqui, que não tá chovendo pra mostrar pra vocês. Até porque quando tá chovendo, ninguém coloca nada pra fora não. Olha esse condomínio, gente. Eu achei imenso, cara. Olha essa casa, imensa. É totalmente diferente do padrão que a gente já tá acostumado a ver. É um condomínio bem diferenciado, bem grandão. Ó, aqui tem uma caixa, eu acredito que não esteja nada. Mas vamos ver. Ah, tá vazio. Bora, partiu. Gente, nós aqui, ó, viramos o carro. Olha uma tartaruga aqui. Ela saiu do lago. Tá bem na boa. Oi. Ah, é os esquilos que tá ali. Lotado de esquilos. Ela tá de boa. Oi. Ai, ai, você tá brava. Pra lá, cara. Vai pro meio da rua. Tá brava. Tem um monte de esquilos ali. Tem, tá lotado de esquilos. A boca ela morde. Muito brava, tá? Muito brava. Aí, ó. A pata dela. Olha como que é dentro. Mostra dentro do casco. É uma caixa, filho. Não, não é uma caixa. Ué, como... Isso aqui é a coluna dela. É, é. Ué, a pata tá inventada dentro do negócio? Ali tem uma carapaça. Olha lá, eu achei estranho. Vai dali. Olha lá. Vai dali da beirada. Isso tá tudo naquela árvore lá. Aham. Tão brincando. Aqui não tem nenhuma lagoa pra colocar essa... Ah, subiu tudo nessa arvrona aqui, ó. Olha lá, ó. Halloween já começou na Disney. Mas é em outubro aqui, né? Olha lá. Game over. O tamanho do esqueleto, velho. Meu Deus do céu. Imagina no Halloween mesmo. Assim do jogo. Volte pra escola. Tem escrito game over, back to the school. Ou seja, porque começa segunda-feira. Amanhã. As aulas. Ah, é. Amanhã começa. Imagina quanto não vai ter de enfeite nessas casas. Amor, não é bem maior esse condomínio, amor? Do que os demais que a gente tá acostumado? Bem grandote. Nossa, eu achei imenso, sabe? As casas são gigantes. O quintal. Olha esse tapete de grama. Muito lindo, né? Olha essa nossa cama lá, né? Muito top. Aqui tem outro condomínio. Mas como aqui, pelo jeito, não é de descarte, a gente não vai nem entrar. A gente vai seguir sentido casa. Mas muito lindo o condomínio, tá? Geralmente, condomínio antigo é os mais bonitos, né? Porque já tá meio que construído, né? A grama já pegou. É, as árvores também. É, galerinha. Estamos chegando aqui no condomínio e a chuva não parou. Não deu a trégua. Mas a gente vai assim mesmo. Aqui tem descarte, tá? Porque esse condomínio a gente já conhece. E hoje é de descarte. Mas vamos ver. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos sentir do casa. Vamos ver se tem alguma coisa pra fora hoje. É, a mãe da cançamba de descarte. Ah, isso aí é construção. Ah, tá. Detalhe, a mesa tá com vidro intacto, hein? Vidro intacto. Duas... Ah, perdeu, pô, as almofadas. É? Tá não. Olha lá, ó. Perdeu as almofadas. Já era. E essas cadeironas aí? Uma tá com pé quebrado. Mas mesmo assim, estofado já era. Choveu, né? Que tá pra fora, ó. Ali tem outro negócio de... O outro lado ali de cama. Cadê? Eu queria encontrar um colchão pra mim explicar pras pessoas. As pessoas falam, Ah, Chafão, cuidado, tem percevejo. Eu iria explicar como vocês veem se tem percevejo no colchão. Que é uma espécie de mosquitinho misturado com carrapato e piolho ao mesmo tempo. Entendeu? É um percevejo, é. Não voa, mas tem o formato. Não dá doença, mas dá coceira, né? Ah, não traz doença. Percevejo não traz doença. E só dá coceira em quem tem alergia. Se não tem alergia, nem com essa coce. Ele só chupa teu sangue todo dia. Ai, mas é horrível, né? 15 minutinhos ali, ele já... Nossa, mas é feio, né? Fica igual um pernilongo. Enchendo o saco. É, o corpinho dele assim, a bundinha dele é igual um pernilongo. Só que ele tem formato de um carrapatinho estrelinha, entendeu? Aham, ah, não. Agoniento. Agoniento. Você nem sei. Ah, eu, hein? Ele chupando meu sangue todo dia. Deixa eu fazer um chapéuzinho aqui na câmera, porque ela não pode molhar. Essa minha câmera não é pra rodar. Contra a cabeça, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Como vocês identificam? Você vê aqui, ó, nessa esquina, né? Tem uns que tem mais esquina. E você vai olhando na esquina. Se na esquina... Na costura, né? Na costura. Se na esquina ou nas partes escondidas tiver um monte de pinguim preto, cinza ou marrom escuro, é cocô de percevejo. Ah, tá. Esse colchão provavelmente não tenha percevejo. Porém, já molhou. Já molhou. Tá extremamente pesado. A chuva tá chovendo aqui do tempo. E aí você sempre olha aqui, ó, na esquina, ou até mesmo assim nos cantos do colchão, ou até mesmo quando você vira a cama embaixo do colchão. Se tiver um monte de pontinho, como se tivesse assim, pegando uma canetinha, sabe quando você pega a canetinha e vai dando aquele monte de pinguim? Aham. Aí vocês não pegam. Porque a chance dele ter que perceber já é basicamente 100%. Aham. Tá? Porque não tem como se matar a toa. Véi, é um bicho muito resistente. É uma série de preparamentos que você tem que fazer. Tem que até aquecer a casa em não sei quantos graus, chefe. Nossa. Pra ele morrer. E olha lá. É melhor trocar as coisas, então. É. É melhor jogar fora. É. É melhor jogar fora. Então esse... É igual o cupim, né, amor? Cupim, se entrou dentro da casa, pode ir embora e deixar a casa pra eles. É. É um pouquinho mais fácil, né, entre asso, pra matar. É. Percebeja-se nisso. Existe empresa aqui, eles chegam, fecham a tua casa, conectam um tubo na porta, liberam um calor tão absurdo lá dentro que não dá pra ficar, senão você morre, né? Nossa. Eles mandam atirar todos os animais. O bagulho é bem... E olha lá, deixaram o colchão Queen grande, tá, gente? Com os boxes tudo. Trocaram, né? Deixaram com tudo. Compraram outro. É, porque às vezes... Aqui, na verdade... Ah, mas por que que troca? Tá com defeito? Aqui, geralmente, eles trocam uma vez por ano. É, é. Tipo assim, Ah, não quero mais, Comprei mais, é maior, né? Não, é questão de limpeza. Também, também. Ninguém manda lavar aqui. Eles estão tudo manchados. Eles trocam. Ó, tá falando que é free. Um cooler. Cooler. O que mais que tem aqui? Hum... Uma bolsa térmica, eu acho. Mais um bagulho de água, ó. Deixa eu ver o que mais. Negócio aqui também, ó. Uma bolsa térmica. Legal, pô. Tudo bolsa térmica. Tudo cooler. Deixa eu ver essa aqui. Olha que legal. É isso aqui. É um cooler também. Uma bolsa cooler. Aí. Tem gaveta e tudo, ó. Tudo assim. É bom assim, né? Tá vendo? Tá vendo? Tem várias. Tem uma, Adé. Tem umas quatro dessas. É o chefão, tem. Eu tenho uma. Você tem mais duas, né? Eu gosto, gente, de mostrar. Porque a maioria, né? A maioria não acredita. Fala, ai, mas não é possível que eles desfizeram disso. Né? Ai, não quer mais. E sim, gente. É real. Aqui eles não querem. Querem comprar outro de um pouquinho melhor ou maior. Ah, essa... Esse cooler ficou pequeno pra mim. Pra eles perderem tempo e ir trocando, apesar que não demora pra trocar. Vou deixar esse aí na frente. Aí eu vou pegar outro. Ou, às vezes, tá indo no Walmart fazer uma compra. Show um cooler lá melhor. Comprou, né, amor? Na hora. Aí chega em casa pra não acumular. Ele desfaz. Ó. Ó o quê? Tem nada. Tô desmontado. É o melhor que ir do reto. Quer virar? Não posso virar. Ó a chuva. Ó, eu falei... Calma. Eu falei, ó, que a chuva deu uma parada. Não é? Ó o quê, doido? Só lixo. Nós falamos junto, amor. Isso é conexão casalzística. Aí, tirando tudo da garagem pra desfazer, ó. Eu vou lá olhar. Você filma daqui pra não molhar a minha câmera? Ó, tem bastante utensílio aqui, ó, de faca. Ó, eu gosto, hein? Vamos ver se tem alguma coisa aqui no plástico. Tem bastante coisa. Vamos ver? Tá vindo carro aí atrás, mano. Ah, não. Tá, não. Se não, você não consegue entrar. É, esse negócio aqui é de óleo, ó. Pepita de óleo. Deixa eu ver essa faca. Olha isso. Que faca de óleo. É de pão, chefe. Olha que faca afiada, velho. Amor, eu vou levar do jeito que tá aqui. É, mentira, pô. Aí lá em casa nós escolhe. Esse aí, é, esse aí pegamos tudo. Aí depois vocês falam que a gente não... Depois vocês falam que a gente não pega, tá? Amor, tem um X-Box ali com controle, fio, é, CD, tudo. Uai. Será que funciona? Desce aí, amor. Como assim? Exato. X-Box. Ó. Ah, isso é antigo, chefe. Tem, é, o... Coex 360. Chafa, hoje você compra um X-Box, você paga 30 dólares aqui. É. Eu não sei nem o que é isso. É um negócio de videogame, não é? Ui, uma parafusadeira. Uma parafusadeira. Ah, moiou, velho. Olha lá a parte dela. Moiou, acabou, velho. Acabou esses motores aí, moiou, já era. Velho. Dá para fazer uma pipa aí. Não vim, eu vou pôr no carro lá atrás, lá. Um brulho a presente, sei lá, alguma coisa. Para quê que isso aqui é isso, velho? Não, eu vou levar, achei novo. Olha o tanto de coisa que já tem de pesca aí. Essa caixa eu vou levar e ir lá em casa nós ver. Vé, isso é coisa de papel presente, doida. Eu vou levar. Minha nossa senhora. Qualquer coisa eu uso só esse negócio. De, de, de capturadeira de descarte para lixeira. Meu amor, esse negócio aqui é bom para guardar as coisas. Eu estou precisando de um desse para colocar, é, colete das crianças. Está tudo jogado dentro da caixa. Olha, um teclado. Logitech, velho. Vou falar uma coisa para você ir até no plástico ainda. Ai, estava no plástico mesmo. Será que ele molha e ele já quebra, chão? Não sei. Cara, um teclado Logitech, velho. O chefe é novinho, olha. Novinho, está até no plástico. Olha o plástico. Olha o fio. Chefe, leva, chão. Vai que ele não queima. Abre lá o porta-mão. Vê se ele ponta a cabeça. Entendeu? Vai que ele não queima. Deixa secar, né? Pô, teclado Logitech é o canal, velho. Tem que bater a água. Teclado, teclado de... Esse tablet aí, chefe. Tá. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Está aqui de dentro, né? Está funcionando? Com certeza deve funcionar. Olha aqui, eu vou ver se eu ligo em casa. Cafeteira, chefe. Nem pega que esse cafeteiro é cheio de bicho. Apesar é que essa parece que está tão... Olha a velha. Tão nova, né? Tão nova. Ah, já deu. Está dando uma usada boa. Não, mas essa marca aqui é boa. Está lá atrás. É? Você que manda. Não, não. Não? Não deixei. Olha o motor de máquina de cortar grama. Isso é palito de sorvete para fazer artesanato. Você não pode, só a Bíblia. Não, não. Tem uma agenda, quer ver? Molhou. Molhou. CD, com certeza é tudo virgem esse CD. E esse Square Terminal, olha? Apesar? Maquinha de cartão, né? Não, não. Bom, esse cartinho é bom. A gente veio de lá, já passamos aqui e deparamos com isso aqui. É um móvel e um tapetão bem grande. E parece que esse tapete aqui, olha, tem aqueles bem bonitão, sabe? Lógico, né, gente? Tem que lavar. Enorme, 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 enorme. Está encharcadíssimo. Tomou muita chuva. Agora vamos sentir para lá. Vamos sentir para lá. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Será que ele é um mini frigobar, chefe? Está aparecendo árvore de Natal. É. Agora eles desfazem, né, da árvore de Natal. Comprar outro. Olha o tamanhozinho de frigobar. Olha um frigobar. Ah, não sei. Podemos testar. Novinho, pô. Amor. Novinho, amor. Olha que bonitinho. Novinho, amor. Não molhou, André. O motorzinho não molhou. Não molhou? Não. Será que funciona? A gente pode testar em casa, pô. Não funcionou, mas bota o descarte. Um desse. Pequenininho. Aqui o plastiquinho ainda dele. É, está muito fácil. Dá para chegar em casa e testar. Ah, não deu certo? Deu certo. Olha o tamanhozinho. Parece uma caixa de sapato grande. Vai dar certinho lá no meu computador. Amor, olha aqui a árvore de Natal. Velho, eu lembro da do Brasil que eu tinha. Cara, e eles jogam com luzinha e tudo, pô. Olha lá. Teirinha. Você acha que eu vou comprar árvore de Natal? Partiu pegar árvore de Natal, porque mais para frente vai ter um monte, né, desfazendo. Vai. Principalmente na época de Natal, porque eles... Eles veem um modelo novo, com LED diferente, alguma coisa assim. Eles desfazem até com a luzinha. Isso aí. Dá para a gente montar uma baita árvore de Natal aqui no Brasil. Custaria R$ 1.500, R$ 2.000. Pois é. Mas que de graça, cara. É verdade. Tem umas coisas aqui, ó. Ah, uma churrasqueira, gente. O que mais? Churrasqueira, um tapete, tapoer. Deixa eu ver aqui nessa caixa. Isso aqui é um filtro de alguma coisa. Churrasqueira e uma cadeira, ó. Não vou nem mostrar a churrasqueira, porque churrasqueira aqui é padrão, gente. É tudo igual. Só muda a cor. Ó. Tem uma frói lá. É o quê? Uma flor. Oxi. Uma TV, amor? É o quê? Só a caixa. Só a caixa. Dois criados mudo. E um criado falando ali do lado. Meu Deus do céu. Gostou bonitinho esses enfeites de jardim? Ai, gente, eu acho muito fofo. Eu acho que eu já tô ficando véia, né? Aí, dois criados mudo e um falando. Abra a gaveta, cara. Ó, sempre tem dinheiro, vai, ô bicho. Vamos ver. Ó. Com as rodinhas top, tá? Pensa nas rodinhas top. Dois criados mudo, ó. Perfeito, gente. Olha. Mas molhou, né? Mas, ó. Olha isso. Ó. Ó, ó essas rodinhas, amor. Tá melhor do que os lá de casa. Nada quebrado. Os negocinhos tudo no lugar. As gavetinhas. Tem só a caixa. Uma TV Philips. Ah, uma planta, ó. Uma plantinha. Tipo igual aquela que eu peguei, lembra, gente? Que era de madeira com folhagem. Então. Não é bonito? Mas não vou levar, não, porque já tem um. Mas, ó. Bem parecido com aquele que eu tenho em casa. O que é isso aqui? Ah, é um bagulho de guarda-sol, gente. Ih, você não tira isso aí daí, não, novinha. Não, ó, mano. Parece que tá bem novo. Não, o novo tá. Tem até o papel atrás, hein? Pois é. Mas pra que isso aqui é isso? Não quero, só pra mostrar. Tem algum americano que assiste nossos vídeos que fala português? Olha o tamanho do tapete, velho. Responde pra gente, por que que o americano muitas das vezes joga o produto com a etiqueta nunca usado? Muitas vezes nunca foi usado o produto. Por que que vocês jogam? Vocês ganhou isso, é uma promoção? Vocês comprou, se arrependeu, a loja não pegou de volta, vocês resolveu jogar? Eu queria entender, né? Galerinha, já chegamos em casa e, ó, o chefão ligou o frigobar. Gente, branquinho novinho por dentro, funcionando. Ó o barulho. Ó. Porém, o chefão falou que não tá gelando. Eu vou deixar mais uns 10 minutos, né? Pra ver, né? É. Acabou de ligar, ele acabou de ligar. Talvez é até por isso, né, que tiraram pra fora. O que é aquilo ali? Eu vou precisar. Não, que ideia, amor. Isso aqui a gente já tem, né? Tem, né? Isso aqui é o quê? Isso aqui é alguma coisa pra pegar um óleo, eu acho, né, talvez. Rabidor de garrafa. É? É. Nozes? É, isso aí quebra nozes, castanhas. Mas não tem um desse. Olha isso, né? Não tem um desse. Isso aqui, gente. Com certeza é pra quebrar alguma coisa. Pode ser quebrar nozes, pode ser quebrar alguma coisa. Com certeza. Esse também, eu acho que faz o mesmo pegado. Não, esse é abridor de lata. Esse aqui, você pega e clipa a lata e aí você vai girando aqui, ó. E ele vai abrindo sozinho, né? Aí aqui tem bastante fraco. Olha as colherzinhas aqui, ó. Ó, tem bastante fraco, ó. Pra que não é que tem um monte, né, já? Olha, já tem uma coleção, né? É um garfo, ó. Tem outro. Galfo. Pode deixar aí, hein? Ai, passa por aí meu dedo. Peritivo, né? É. Azeitona, né? Queijinho. Pode ser até meio um escador de camarão pra pesca. Que é abridor, né? Esse aqui é... É. Aparentemente é. É um carnivete. Opa. Ah, não. É um abridor. Interessante isso aqui. Falta era de jogo, né? Aí tava sobrando a pessoa que lá. Provavelmente isso aqui é prata, chefe. Mas olha esses garfinhos, essas colheres. Essa colher pras crianças tá perfeita, hein? É. Tem colherzinha pra danada, né? É, colherzinha com uma sobremesa, né? É, um sorvete. Um sorvete. Tem sorvete aí. Sim, né? Ó a faquinha. Não, chefe. Já tem bastante faça. Olha essa aqui. Muita, 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 muita faça. Você é antiga. Lavar bem, né? Lavar bem, ó. Tem um abridor também. Descontar a gola. Você é papel de seda? Papel de seda. Papel de seda, chefe. Não, guarda esse papel de seda aqui pra mim. Isso aqui é tudo papel de seda. Baguio de Natal. Guarda, chefe, esse papel de seda aqui que... Olha esse papel, que bonito. Eu já tenho um conteúdo pra isso aqui. É, pra dar presente. Gente, hoje é dia dos pais. A chefa, eu vou mostrar já já o presente que a chefa... Quer dizer, vou mostrar lá no meu canal, né, chefa? Olha que bonito. É, isso aí é alguém que gosta de dar presente, hein, chefa? Exato. Tem um monte de coisa de presente aqui, ó. Eu guardaria a caixa toda. É, então. Vou guardar a caixa toda. Olha lá, gente. Cara, é muito baldinho de presente demais. Olha que bonito isso aqui. Cara, isso aqui é texturado. É com veludo, ó. Legal, né? Coração de veludo. Isso aí deve ser caríssimo o negocinho. Olha lá. Fita. Olha, chefa. Fita nacarada. Que bonita. Bom que tem papel de presente e tem as fitas também já. Olha aí, Cristal. O que é isso, Cristal? Olha lá. Olha lá, esse cabalho. Vou finalizar, chefa? Dá uma olhada. Bom, galerinha. Vocês viram aí, né? O vídeo de hoje foi até bom, né? Porque a chuva, né? Tô louco. Achamos bastante coisa. Até guardamos ali. Mas eu vou finalizar esse vídeo aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Comenta bastante. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho